Pensa direitinho, você anda cuidando bem da sua saúde? Se não tiver saúde, não tem nada, né Edson? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da Mil? E quando chega aí a hora, quando aperta, tem que ter uma boa estrutura, certo? Tem que ter bons hospitais, bons laboratórios, uma ampla rede credenciada. E a Mil oferece isso para o cliente. Com certeza, a melhor do Brasil e de São Paulo agora. Certo, vamos falar um pouco da carência zero? Continua? Vamos, continua, com certeza. A Mil carência zero, você tem só carência para parte de insapresidente. Mas mesmo que você tenha desapresidente, não se preocupe. A Mil tem a menor carência de mercado. Além disso, você tem descontos em medicamentos? 50% de desconto no preço oficial, na rede Parmalife. Resgate? Aéreo, terrestre, em todo o território nacional. Quer dizer que a pessoa que faz um plano a Mil fica tranquila, deixa a saúde em boas mãos? Com certeza, nos melhores redes credenciadas do país e também nos nossos profissionais. Na Mil, quando você liga o nosso atendimento, você tem médico de plantão 24 horas por dia para te atender. Você tem profissionais que marcam consultas e exames para você por telefone. Você não precisa ficar ligando para o médico para ligar para mim. Ah, liga para mim. Não, a Mil faz isso para você. É tranquilidade. Tranquilidade, poupa seu tempo. Se você quiser ter um plano um pouco, um padrão um pouco maior, você tem o courier que vai até a sua casa. Olha só. Exames da coleta do domicípio, você tem tudo. Agora tem também os melhores hospitais, os melhores laboratórios. Cate Einstein, Ciro Ligonês, Oswaldo Cruz, 9 de Julho. Liga para a Mil, 231.000, liga agora. Agora, quem quiser fazer um plano empresa? Cinco titulares já tá para vir para a Mil. É mesmo? Com certeza. Então pode colocar a família toda aí? Pode. Sem carência? Sem carência. Sem limite de idade? Sem limite de idade, sem limite de internação, sem limite de consulta, sem limite de exames. Totalmente enquadrado dentro da lei, 9.656 que o governo colocou. Agora esse atendimento, 231.000, 24 horas? 24 horas, liga agora. Aliás, não espera, liga agora. Se você estiver assistindo aí de madrugada, pode ligar. Pode ligar. 231.000. É a Mil pra você. Pode.